Deixe os seus cabelos crescerem pra servir-te como um velho Alongue os seus vestidos, seja bela, seja pura para Deus Vista de sol, põe a nuca aos teus pés, se declare pro teu rei querido e sério A tua beleza Deus reconhecerá Seja obediente, o teu brilho nunca se apagará Deixe boas vontades, Deus nunca te envergonhará Vista de sol, põe a nuca aos teus pés, se declare pro teu rei querido e sério A tua beleza Deus reconhecerá Não tenhas medo em me acabar Um homem na terra jamais saber Que a tua beleza está na tua alma As tuas lágrimas enxugarei Com o inferno inteiro por ti notarei Pois foi por mim escolhida Querida alma Querida alma O inferno inteiro por ti notarei O inferno inteiro por ti notarei O inferno inteiro por ti notarei Obrigado.